Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita incrível para você que quer emagrecer, para você que faz dieta low carb para emagrecer, para você que quer controlar o açúcar do sangue. Essa minha receita serve muito bem para um lanche da tarde, de petisco à noite, mas ela é tão versátil que entra bem também como almoço ou jantar, não é? Parte da sua rotina do dia a dia, você vai amar com certeza. É super fácil de fazer, fica muito saborosa e os ingredientes são super em conta, bem baratinhos. Você vai amar, fica até o final, que você não vai querer perder. Além disso, essa nossa receita não tem ovo, então, para quem é alérgico, pode ser uma boa e não tem nenhum tipo de farinha, você vai amar. Aproveita, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um por lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, é rouba nutricionista, é Patrícia Leite. Vamos começar super fácil de fazer. Lembre-se que os ingredientes, com a quantidade certinha, não é? Para você replicar aí na sua casa, além da informação nutricional, tudo isso fica aqui embaixo na descrição. Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o meu frango já cozido. Eu só cozinhei o frango mesmo na água e sal. E depois que eu cozinhei o frango bem cozido, isso aqui é peito de frango, você pode usar qualquer tipo de parte do frango, inclusive. Lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais de diferença na coxa, sobrecoxa, asinha, peito... E eu vou deixar aqui embaixo, não é? Porque tem gente que acha que só pode usar o peito para fazer receita. Só ele é saudável, não é bem assim não? Dá uma olhada lá no vídeo que eu vou deixar para você. Então, eu cozinhei bem ele e depois eu sequei com um guardanapinho, não é? Um papel toalha, para ele não ficar muito molhado, isso é importante para a nossa receita, está bom? Então, é só fazer isso aqui mesmo e a gente vai bater até formar como se fosse uma farinha do frango, até ele virar um pozinho. Se você não tiver processador, você pode colocar no liquidificador, mas esse vai pulsando, mexendo aos poucos, com a colher, fecha sempre, desliga ele antes de meter a colher lá, não é? Para você não se machucar e tudo mais. Até formar como se fosse uma farinha desse frango. Então, vou fazer isso aqui e quando estiver pronto eu volto, espera aí. Se você adora essas receitas low carb, boas para emagrecer, para o lanche da tarde de petisco, já deixa a sua curtida e me conta se você costuma petiscar no fim de semana, numa sexta-feira à noite, se você janta, como é que a sua rotina, ela muda no fim de semana? Coloca para mim aí, aqui embaixo, nos comentários. Vamos bater. Olha, então virou mais ou menos, como eu falei aqui, uma farinha do frango cozido, por isso que a gente não vai usar farinha nenhuma, não é? De trigo, farinha low carb nenhuma, é só o frango mesmo. Então, o frango, eu vou acrescentar aqui a minha mussarela. Essa mussarela estava ralada e aí eu amoleci ela um pouquinho no micro-ondas, está vendo? Só para ela ficar levemente, não chegou a derreter, não é? Para ela ficar mais quente mesmo, porque aí a gente vai misturar o frango na mussarela. Se você precisar, você pode, durante o processo aqui, que a gente vai misturando, voltar com ele um pouquinho para o micro-ondas, uns 30 segundos, para tudo ficar bem homogêneo. Se você não tem micro-ondas, aí você pode fazer isso no banho-maria, está? Só você botar por baixo aqui do pote uma panela com água fervendo, derreter um pouquinho a mussarela, não é? E começar a fazer essa misturinha, que eu estou fazendo aqui. Então o próprio calor da mão ajuda a misturar tudo aqui. Eu vou dar uma boa misturada até isso ficar mais homogêneo e aí eu já volto, está? Espera aí. Olha, só para você entender como chegou nesse ponto aqui, eu levei de fato lá no micro-ondas mais 30 segundos para aquecer e fui misturando com a mão mesmo, então assim, é bem tranquilo, é só você fazer isso que vai chegar nesse mesmo ponto. Agora a gente tem que abrir a nossa massa, aí eu peguei aqui um negócio para cortar, para ficar tudo mais ou menos o tamanho de um pastel, assim, e vou forrar aqui com papel vegetal para a gente não ter que colocar farinha, nada disso, não é? Então olha, a gente pega aqui uma quantidade, eu não sei se vai ser mais ou menos disso aqui, deixa eu dar só uma unificada em tudo. Vou pegar aqui o meu rolo de macarrão, se você não tiver, você pode pegar uma garrafa de azeite aí que você tem em casa, qualquer, enfim, qualquer equipamento, qualquer coisa que você tenha aí mais cilíndrica para afinar a massa, não é? Para ela ficar mais fininha. Você vê que é uma massa elástica bem legal de trabalhar, bem tranquilo. Se conforme o queijo for esfriando e for ficando mais dura na hora de você abrir, porque talvez, né, conforme a gente vai abrindo, essa aqui vai ficando mais fria e vai endurecendo. Você pode sempre voltar com ela lá uns segundos no micro-ondas, uns 20, 30 segundos, para você depois abrir de novo, tá? Não tem problema nenhum. Então eu abri aqui numa espessura, eu não quero super fina, porque depois a gente vai fechar isso, assim, se ficar muito fina, já viu, vai quebrar. Então, olha, peguei esse círculo aqui, que é um cortadorzinho de massa, essa aqui vai voltar para lá, e aí agora a gente vai rechear, a gente pode usar o recheio que quiser, mas como já vem frango aqui na nossa massa, eu não quis exagerar no frango, não é? Botar mais frango, mais proteína, então eu optei por pegar aqui um pouquinho de tomate, eu tirei a semente do tomate só para ele não ficar aguado aqui dentro, então eu nem vou botar queijo nem nada aqui, porque já tem queijo na massa, mas se você quiser, por exemplo, eu botar cream cheese, o que você quiser, você pode colocar aqui, ou até mesmo vegetais, eu vou botar aqui também um pouquinho de azeitona, que eu amo azeitona, mas a gente tem que ser com a mão mesmo, que é mais fácil, e eu sempre gosto de pegar a azeitona e pico ela assim, não é, fatio, e coloco ela de molho num potinho com água filtrada, porque aí por osmose, esse excesso de sódio da azeitona, de sal, transfere, a gente despreza aquela água e a azeitona fica até mais gostosa, e com menos sódio, que é legal para a saúde. Então olha, botei aqui, esse negócio de recheio sempre é um dilema, porque a gente quer botar bem recheado, para ficar gostoso, mas aí depois na hora de fechar, ó, acontece isso aqui. Então, se for necessário, você tira, como é um recheio também que não é molhado, é mais fácil da gente conseguir tirar, né, se precisar, diferente de quando é um recheio cremoso, assim. Então a gente vai abaixando aqui, até grudar bem, depois eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui. Ó, terminei aqui então de fechar, e aí só para fazer uma gracinha, eu vou fazer assim na parte da bordinha, que nem a gente faz com pastel, não é? Ó, agora eu vou dar para você ver melhor, assim, ó, só para ficar bonitinho mesmo. E aí depois a gente leva para assar o forno a 180 graus e você vai ver a cor que fica esse salgado, ó. Já peguei minha forma aqui, que eu vou botar ele, transferir ele para cá, levar para assar, e vou repetir esse processo agora aqui com outros. Mas assim, você não precisa ver, não é? Que é isso mesmo. Então, vou fazendo aqui, e aí eu te falo depois quantos renderam, e aí a gente parte daí, está bom? Vou terminar de abrir aqui e eu já volto. Olha, então renderam 7 aqui, mas claro, não é? Também vai depender do tamanho que você fizer os pastelzinhos. Vou levar agora então para assar, como eu falei, e daqui a pouquinho eu volto com eles prontos. Mostra a textura, a massa fica com uma cor incrível. E eu te falo quanto tempo levou, espera aí. Gente, são só 15 minutinhos para ficar pronto, porque está tudo cozido, não é? Então, é só esperar o queijo derreter e ficar douradinho, você pode deixar ele mais ou menos douradinho, de acordo com a sua preferência. Vem cá, que eu vou te mostrar como é que ficou por dentro. Olha, eu vou pegar umzinho aqui para mostrar para você como ficou por dentro. Olha a consistência dessa massa, gente, olha isso aqui. Faz aí na sua casa, que você vai amar com certeza, olha só, estava bem recheado, não Olha que incrível, uma massinha real, faz aí que você vai adorar. Abaixei aqui a assadeira para conseguir pegar um e experimentar, me conta qual vai ser o seu recheio, as suas ideias, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar uma curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal Tocó agora na boca, gente. Hummm, 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 hummm... Mordi muito grande, hum, faz aí, você vai amar com certeza esse recheio do tomatinho com a azeitona, está complementando muito bem o próprio sabor de queijo e frango, está com sabor assim de pizza, inclusive acho que se você botar um orégano vai ficar show. Me conta aí o seu recheio, até a próxima, tchau, tchau, vou comer mais um pouquinho. Hum.